E aí galera, beleza? Bom dia a todos Freou e voltou, nós vai Mas é o freio que aí pra esquerda, né? Que vai que ele joga de uma vez, tá ligado E aí, como vocês estão? Tá tudo bem? Passa a Deus comigo tudo bem Um pouquinho atrasado, como sempre Mas quem manda chegar em casa muito tarde Na metade E tem que dormir, galera Tem que dormir no mínimo 8 horas por dia É o mínimo Se não dá, não dá Mas se dá, dá Mas se não dá e não entorga mesmo Ai, meu Deus do céu Ai, que frio, ai, que frio Rapaz, tá saindo fumaça pela boca hoje, meu A friaca que tá hoje Sair de casa Conversando com a minha filha A fumaça saindo da minha boca e da dela Só pra vocês terem ideia da friaca que tá em São Paulo Ai, meu Deus do céu Esquenta, danada Vai ser esquentado em você Eu não, né, filho da mãe? Esse vento frio aqui me lasca Hoje é sexta-feira Sexta-feira, dia 10, né? Dia 10 de junho de 2016 Ai, rapaz E aí Tô com uma câmera diferente hoje Uma GoPro? Quem quer comprar essa GoPro? Tá achando a qualidade do áudio do vídeo? Tá interessado? Chama que é nóis Nóis, tá aí no Stocks Camerazinha top Áudio bom Vídeo muito bom Filme Full HD Tem um Wi-Fi para você Mexer nela pelo celular Já transferir foto, vídeo Direto pro celular pelo aplicativo É, rapaz Vai do de céu, rapaz Olha o 60 aqui 60, filho da mãe Caraca, que friaca Semana voou A semana voou Esta semana voou E não consegui colocar em dia minhas coisas Que droga Olha o Honda Fit Vai, Honda Fit Vai Foi, vai Finalzinho da dona raposa Dares E aí galera É sério mesmo O que vocês estão achando Dessa câmera aqui Seiscentos e cinquenta reais Novinha Com garantia Todos os acessórios originais na caixa Ela já vem sabe com o que? Com LCD Pra que o LCD? Pra você ver o que tá filmando Se você precisar Pra você rever uma foto Um vídeo rapidinho Entendeu? Dá pra ver por ela mesmo É isso aí Tira foto em 12 megapixels A lente A lente da GoPro Né meu 170 graus Não vou mostrar Não vou falar qual que é Entre no link aí embaixo E veja É essa a câmera É essa meu Muita gente não acredita Mas essa é a minha câmera Então a gente diz Não, você tá usando o GoPro Então tá bom Então essa é a GoPro Que eu tenho pra ver Muita gente me pergunta Se eu tenho o GoPro Então vou falar que agora eu tenho Pra vender Tá aí ó Nova, zerada Na caixa Ó o veraneio Vai Certo? 10 horas da manhã E essa é a minha danada Valeu galera Fiquei com Deus Tenho um ótimo fim de semana Ficou curioso aí da câmera? Entra aí no link aí embaixo Beleza? Na descrição E nas mensagens Vou deixar Valeu Abração Fiquem com Deus E até já Se Deus quiser Valeu E aí E aí Obrigado.